Meu nome é Cristiano Menegas, eu sou médico do Joinville Esporte Clube, estou aqui hoje para comunicar um acontecimento do clube que começou durante a Covid, o surto de Covid-19 que iniciou no clube, onde o nosso professor Vinícius Eutrópio, ele adquiriu o vírus e começou a desenvolver um quadro de sintomas respiratórios, um pouquinho de desconforto respiratório, uma tosse associada. Resumindo, ele apresenta uma lesão renal onde vai precisar de um tratamento cirúrgico para avaliar melhor essa lesão, onde será realizado um exame de anatomopatológico, será realizada uma ressecção completa. Então, esse afastamento, a gente não tem como prever exatamente o tempo, mas aproximadamente em torno de três semanas, ele vai fazer esse trabalho de reabilitação respiratória, porque ele tem que recuperar a capacidade vital do pulmão dele para poder estar em condições de ser operado. A tendência é que em três semanas já se consiga isso. Ele vai ficar em acompanhamento com o doutor Fabiano Schwing, pneumologista, será utilizado também fisioterapia respiratória diária para melhorar esse quadro e estando com a capacidade vital ok, depois da realização de uma espirometria, ele já está apto para ser submetido ao tratamento cirúrgico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí